Asas para se proteger do frio. Depois de 20 anos de guerra, várias casas na cidade não passam de ruínas. Muitas famílias perderam tudo e vivem entre os escombros. Com a chegada do inverno, a temperatura cai abaixo de zero. Mais de 5 mil famílias estão sendo ajudadas pelo projeto. O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, voltou a dizer que não tem qualquer ligação com o Irã. Foi do Irã que partiu o navio carregado com 50 toneladas de armamentos, apreendido no Mar Vermelho em dezembro. Israel afirma que Arafat está envolvido no caso. O líder palestino desafiou qualquer pessoa a apresentar provas de que ele esteja envolvido com o contrabando das armas. No carregamento do navio estavam armamentos pesados, como mísseis Katyusha de longo alcance e explosivos. Para Israel, o suposto envolvimento de Arafat com o caso acaba com a credibilidade dele para negociar a paz. Perguntado se apoiava o gesto de Wafa Idris, a mulher que cometeu um atentado suicida na semana passada, o líder palestino disse que não. Várias vezes questionado sobre a permanência dele à frente da autoridade palestina, cada vez mais incerta, Arafat afirmou que não está preocupado com o cargo, mas com o bem-estar do povo palestino. Ele também disse que os palestinos são o único povo do mundo que vive sob ocupação de um exército estrangeiro. E hoje pela manhã, tratores e escavadeiras israelenses escoltados por tanques do exército demoliram uma casa e dois muros em Beit Hanina, no setor árabe de Jerusalém. Eles chegaram ao bairro com ordem para demolir dez casas. Os palestinos acusam Israel de querer retirar os árabes da cidade. Os israelenses justificam as demolições, dizendo que são construções ilegais. O representante do Departamento de Estado americano, William Burns, se reuniu hoje com o presidente egípcio, Rony Hosni Mubarak, no Cairo. Os dois discutiram a crise no Oriente Médio. William Burns lembrou que o relatório Mitchell e o Plano Tenet, duas iniciativas para mediar uma trégua no Oriente Médio no ano passado, contém diretrizes que poderiam levar a paz entre palestinos e israelenses. Ele também disse que os Estados Unidos vão continuar se esforçando para levar os dois lados à mesa de negociações. Para Burns, Yasser Arafat continua a ser um interlocutor da autoridade palestina porque foi escolhido por seu povo, mas advertiu que a autoridade palestina deve tomar decisões difíceis e ações para acabar com a violência. Guarda julgamento. John Walker, de 20 anos, pertencia à Al-Qaeda, a organização terrorista comandada por Osama Bin Laden. Ele foi preso no Afeganistão e levado para os Estados Unidos no mês passado. John Walker é acusado de conspirar para matar americanos. Se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua. Os advogados de Walker entraram com um pedido na justiça para que ele respondesse o processo em liberdade, alegando que ele é réu primário e não representa uma ameaça à sociedade. Mas o juiz negou o pedido dos advogados, sob o argumento de que ele representa um risco e um perigo para a comunidade. O representante da ONU no Afeganistão, Lakhdar Brahimi, pediu o reforço da Missão Internacional de Paz no país. Ele quer também que o raio de ação, hoje restrito à capital, Cabul, se estenda a outras regiões do país. Atualmente, as tropas de paz estão autorizadas a ficar no Afeganistão por seis meses e tem um efetivo total de 5 mil homens, mas nem todos chegaram ainda. Os Estados Unidos libertaram 27 prisioneiros afegãos que tinham sido detidos há duas semanas numa operação ao norte de Kandahar. Ficou provado que nenhum deles era integrante da Al-Qaeda ou da milícia talibã. O antirador palestino invadiu um assentamento israelense na Cisjordânia e matou uma mulher e um soldado antes de ser morto. Mais cedo, na faixa de Gaza, um militante foi preso. Um militante palestino, ele foi morto, aliás, pelo exército israelense. Perto de Jerusalém, a polícia evitou um novo atentado suicida. Um palestino com cinturão de explosivos foi preso dentro de um ônibus cheio de civis. Os explosivos encontrados com o palestino foram detonados em segurança numa base do exército israelense. O terrorista estava num ônibus que ia de Jerusalém para um assentamento na Cisjordânia. Ele foi descoberto porque o motorista desconfiou e parou numa barreira policial. Em meio à violência e ameaça de novos atentados, cresce no exército israelense um movimento de reservistas que se recusam a servir nos territórios ocupados. Eles já são mais de 150. Este jovem de 20 anos diz que os territórios ocupados não fazem parte de Israel e não há sentido em defendê-los. O movimento também conta com militares de alta patente. O comando do exército ameaça punir os dissidentes com medidas disciplinares. O exército de Israel apreendeu hoje um caminhão com explosivos e armas no norte de Nablus, na Cisjordânia. Essa é a primeira vez que soldados israelenses descobrem na Cisjordânia esse tipo de explosivo fabricado artesanalmente pelos palestinos. Até agora eles foram usados contra alvos israelenses na faixa de Gaza. O município do Paquistão prendeu três pessoas ligadas ao sequestro do jornalista americano e diz que está mais perto de uma solução para o caso. Foi encontrado um computador usado para mandar as mensagens com as exigências. Hoje, a mulher de Daniel Pearl voltou a pedir que ele seja solto. Um juiz federal negou hoje o pedido feito pelos advogados do americano que integrava a milícia talibã de que ele aguarde o julgamento em liberdade. John Walker compareceu ao tribunal. Ele foi indiciado formalmente por dez crimes. Se for condenado, estará sujeito à prisão perpétua. Os Estados Unidos não acabaram. Ele disse que a rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden ainda não foi destruída e está planejando novos ataques. O diretor da CIA, George Tenet, falou para uma comissão do Senado. Ele afirmou que a Al-Qaeda tem células em grandes cidades europeias e no Oriente Médio. Os terroristas estariam planejando atentados dentro e fora dos Estados Unidos. Segundo Tenet, as instalações militares e diplomáticas americanas correm grande risco, especialmente as que ficam na Arábia Saudita, Turquia, Israel e no leste da África. O diretor da CIA disse que é preciso atacar as fontes de financiamento do terrorismo. Ele também alertou sobre uma possível aliança entre o Iraque e a Al-Qaeda e acusou o Irã de apoiar grupos terroristas e permitir a entrada de fugitivos afegãos no país. O representante da ONU no Afeganistão, Lakhdar Brahimi, pediu o reforço da missão internacional de paz no país. Ele quer também que o raio de ação, hoje restrito a capital, Kabul, se estenda a outras regiões. Atualmente, as tropas de paz estão autorizadas a ficar no Afeganistão por seis meses e tem um efetivo total de 5 mil homens. Os Estados Unidos libertaram 27 prisioneiros afegãos que tinham sido detidos há duas semanas numa operação ao norte de Kandahar. Ficou provado que nenhum deles era integrante da Al-Qaeda ou da milícia talibã. A aviação de Israel bombardeou a cidade palestina de Nablus em represália ao atentado que matou quatro israelenses num assentamento da Cisjordânia. Militantes do grupo radical Hamas invadiram o local e um deles também foi morto. Mais cedo, um outro ativista palestino morreu em confronto com soldados israelenses na faixa de Gaza. O número de mortes não foi maior hoje no Oriente Médio porque a polícia israelense conseguiu evitar um atentado suicida. Um palestino com cinturão de explosivos foi preso dentro de um ônibus cheio de civis. Os explosivos encontrados com o palestino foram detonados em segurança em uma base do exército israelense. O terrorista estava em um ônibus que ia de Jerusalém para um assentamento na Cisjordânia. Ele foi descoberto porque o motorista desconfiou e parou em uma barreira policial. Também na Cisjordânia, o exército apreendeu um carregamento de mísseis em um caminhão palestino que transportava alimentos. Escondidos estavam oito mísseis Kassam-2 com alcance de sete quilômetros e também um lançador. Segundo o exército israelense, o armamento será levado para cidades palestinas perto da fronteira com Israel. O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, viajou para Washington, onde vai pedir ao presidente George W. Bush que aumente a pressão sob o líder palestino Yasser Arafat. Esta é a quarta visita de Sharon à Casa Branca em um ano de mandato. No mesmo período, o Bush não recebeu Arafat. O Fábio Luciano foi lá ao ataque temporal, o juiz vai dar dois minutos de acréscimo. Nós vamos até 47 minutos. Com esse resultado de 2 a 1, tem jogo de volta. Vem a cobrança do escampeio, o Corinthians ainda tenta. O Corinthians está indo para o segundo jogo lá em São Paulo, quarta-feira de cinzas contra o River. O River apita o árbitro Antônio Arafilho. Fim de jogo, Corinthians 2, River 1. Com esse resultado, então, tem jogo de volta. Corinthians e River em São Paulo. O Botafogo também tem jogo de volta contra o Alegrense no Rio de Janeiro. Os jogadores, a comissão técnica e até a torcida do River ficam satisfeitos com essa derrota por um gol só de diferença, porque vão fazer o jogo de volta em São Paulo. E a torcida do Corinthians comemora a sua vitória. O torcedor do River, você veja que está contente. 2 a 1. Agora, na sequência, você tem capítulo inédito de O Quinto dos Infernos. Depois tem o Jornal da Globo. E no fim de semana tem mais futebol para você curtir. Continue ligado, Globo. A gente se vê por aqui. Está chegando a hora. Vai começar mais um Carnaval Globo Beleza. Obrigado, meu povo. Para sacudir a sapucaí. Tem São Clemente e caprichosos de pilares. Mexendo com o coração da galera. Dá um cheio, caprichoso. Tô quinto. Parabéns pra você, meu amor. Tem Unidos da Tijuca e Grande Rio. Trazendo alegria para todo mundo ver. Ele é uma que eu quero ver. Eu quero ver. E tem tradição. Salgueiro e Beija-Flor. Desfile das Escolas de Samba, ao vivo. Apresentação, Cleber Machado e Maria Beltrão. Comentários, Haroldo Costa, Ivo Meirelles e Leci Brandão. Neste domingo, depois do Fantástico, vai dar samba com certeza. Carnaval é Globo Beleza. Você acredita em doentes? É puro sonho, mistério, encantamento. Eu sou um doente. Se nós formos dizer que não acredito em doentes, acreditamos. Claro que nós acreditamos. Por que que não acreditamos? Porque o adulto não acredita. Acredita sim. Está ótimo esse filme, assim, está de uma classe, assim, estupenda. Que todos acreditam também, que eu acredito nos doentes. Eu gosto. Venho assistir porque está muito bom. Xuxa e os doentes, hoje nos cinemas. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Conta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Me deixe que me odiça. Martinho Definitivo. Nas lojas. Globo Colômbia. Leia Amanhã no Globo. As estrelas e a crítica da atuação da seleção brasileira no jogo amistoso contra a Arábia Saudita. Os objetos encontrados pela polícia no cativeiro do publicitário Washington Oliveto. Teste e reprova serviço de informação autorista da Embratur. O drama de Greg, a espera da justiça, depois de ter sido baleado pelo banqueiro de bicho Maninho. Roteiros de passeios no Rio de Janeiro para quem vai hospedar turistas no Carnaval. Amanhã no Globo. Futebol 2002. Oferecimento Guaraná Antártica. Original do Brasil como um golaço. Havaianas. As legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Brahma. Refresca até pensamento. Embratel. Com Embratel você fala mais e paga menos. E Itaú. Soma com atraso. Seja cliente Itaú Bank Line. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora o Quinto dos Invernos. E a gente se vê por aqui. E aí